A gente está aqui com o Capitão Pincel e a gente tem um novo desafio aí que ontem foi show. O Jerão fisgou aí um olho de boi de mais de 40 kg, desafio concluído, hoje a gente tem outro. Hoje é, ontem o desafio foi concluído, hoje, vamos ver, vamos ver se ele aceita. A gente quer três olhos de boi, não importa o tamanho, vai ter que ser três olhos de boi. O que você acha? Desafio aceito. Eu pensei que você viu uma dificuldade de novo, mas vamos que vamos. Pode ser qualquer tamanho, pode ser qualquer tamanho, Thiago? Pode ser qualquer tamanho, olho de boi é olho de boi. Que nem pirai, olho de boi é olho de boi. Vamos para cima deles então, né? É isso aí. Valeu, Capitão. Está meio cumprido, porra! Isso que dá colocar a Brasília dentro de Prado Forte. É o tamanho do barquinho aí com o Del chegando e olha o tamanho do gigante. Olha as máquinas, Léo. Não vai cair não, hein? Fazer um furo no barco. Está acabado. Bom, vamos lá pessoal, o Léo já está se preparando ali, ele que vai descer a primeira linha para o olho de boi. Essa aqui é a carretilha. Tem que ser a carretilha elétrica. Aqui está dando... Quanto que dá mais ou menos aqui? Mais de 130 metros, né? 160, 170. É, falta de 170 metros de profundidade. Vamos lá, Léo. Preparado? Qual que é a expectativa? Esse cara cumpriu o desafio, hein? Olha o Capitão lá, só de olho. Ferrar eu vou fazer ele ferrar, rapaz. Depois disso aí, ele vai conseguir trazer. Ele só solta a batata quente no nosso colo. É isso aí. Vamos ver a preparação aqui. A Capitão, Léo, é ok. O que eu estava comigo quando eu ferrei o último? Não era? Você ainda me deu essa camisa aqui? Não é? Verdade, verdade. Vai soltar? Vai soltar. Vai soltar lá, Léo? Vai soltar lá. Vai soltar lá. Está ali o meu frio, Léo. Caralho. Vai soltar? Vai soltar aí, Léo. Vai soltar esse aí. Esse aí vai enrolar o segundo foi lá embaixo. Está bom, Léo. E está elétrico. É elétrico que está buscando a espelha de combate. Quantos metros já está de profundidade aí a isca? 53. Aqui o visorzinho. Já passou de 60 metros. É, vai chegar no... Isso daí vai embora, cara. Você tem mais de 100 metros para descer. Para vocês verem como é que é fundo, né? É bem fundo aqui. Quanto que ontem chegou? 160. Passou já. Passou de 60. 167. Aí chegou. Agora recolhe um pouco. 20 metros, né? Recolhendo 20 metros. Segura. Às vezes ele pega na subida já. Deu 20 metros. Travou. 142. O capitão falou para manter nos 145 metros. Depois sobe mais 10. Vamos bater aqui. O peixe está com a isca na boca. E aí. 1. 1. 2. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 8. 11. Olha o que está puxando Olha o que está acontecendo Dez metros, tá chegando. Bora, vai, bora, vai! Só que você vai ter que dar licença pra ele aí, ó. Agora vem normal. Olha, dá pra ver o pratão dele ali, ó. Eita, manda a linha aqui, ó. Tem a luz, né? Fica a marcha. Pode ver. Tá, 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 tá. Tira, 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 tira. Tá. Tira, tira. Tira, tira, tira. Boa noite, boa noite! Boa noite, boa noite! Boa noite, boa noite! Nossa, aí, garoto! E aí vamos para a soltura, soltando o tamanho do olho de gotinha, tudo bem, valeu galera, parabéns Leo, valeu capitão Vamos lá, desce, acerta o pinça, desce, bate no fundo, desce o braço Desce o braço, vai lá, vai lá, vai lá Diago, olha pessoal, um dublê, a Rogério acabou de tirar No giga aqui uma cavalinha e aqui o Tiagão pegando o peixe dele, uma pitangola? Pitangolinha, olha que legal Aí pessoal, o dublêzinho acabou de pegar no gig, Rogério e Tiago, olha que legal, uma cavalinha é isso? Deu, é uma pitangola, show, e aí desafio? Ô capitão, mais um desafio? Vai soltar? Vai para a água, vai para a água O único problema é a bundinha revitada Opa, 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 opa Aê garoto, aí falta um Aí pessoal, vou de Arão, acabou de pegar mais um golinho depois do giga, olha que bonitão Beleza, falta um, falta um hein Falta um hein, capitão É uma profecia, meu amigo Opa Opa É uma profecia É uma profecia É uma profecia Outro olho de boi, pessoal. Olha a linha. Outro jeg. Outro jegão. Outro jeg. 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 Faltou o que? Desafio? Desafio cumprido, pô! Vai lá, vai lá. Vou faltar o olho de boi. Foi embora, foi embora. Foi embora.